Três traficantes foram presos no Grande Diceu com drogas e mais de dois mil reais em espécie. Ele, o Coroboy, Magela Lima, vou chamar que nem o entrevistado dele ontem, o Magela Lima, é quem tem mais detalhes. Espalha pra geral, meu amigo Rafael, vai! Em uma operação da Polícia Civil junto ao DENARC, foram expedidos mandatos de busca e apreensão. E esses mandatos foram cumpridos na região sudeste, mais precisamente no conjunto de Seu Arco Verde, onde culminou na prisão de três pessoas, dois homens e uma mulher. Na primeira residência visitada, um elemento que já era monitorado por ter uma tornozeleira eletrônica, com ele foram encontrados arma de fogo, foram encontrados junto a ele drogas, as embalagens, papel filme e a quantia de dois mil e trezentos reais, que ele não soube explicar de onde veio esse dinheiro, mas provavelmente com a venda de entorpecentes. Numa segunda residência, esse elemento aí foi reconduzido para a central de flagrantes, para a cadeia, para não souber aproveitar, então, portanto, a sua liberdade agora vai prestar contas com a justiça. Numa segunda residência, um outro elemento também foi detido, com porte de arma de fogo, maconha, cocaína e também dinheiro foi dado para ele, voz de prisão e a sua condução para a central de flagrantes, para se explicar com a justiça. Numa terceira residência, dessa vez, foi uma mulher que foi detida, enquadrada pela polícia civil e a equipe do DENARC. Ela tinha ali em sua posse também maconha, tinha que... A maconha foi o que levou ela para a cadeia, porque além desta droga que, segundo ela, era para uso pessoal, onde foi registrado um TCO, com ela também foi encontrado produtos provenientemente aí de receptação, né? Além dessa droga, a maconha e o produto de receptação, também simulacros de arma de fogo.